Mano, o que falar desse ano, mano? Esse ano foi louco demais, mano. O ano mais bizarro que todo mundo já viveu, tá ligado? O ano da broderagem, meu parceiro. Foi o ano das tretas, mano. O ano das tretas e das broderagens, tá ligado? O que não faltou foi treta, mano. Ai, ai. Ô, foi um ano louco, mas também foi um ano triste, né, mano? Foi, mano. E no Free Fire, mano? Ixi, no Free Fire foi louco, mano. Várias farpas, muitas farpas, mano. Primeiro o que? Fala tu. A Noz lança um... A Noz não, a Laude lança um time emulador que vai ganhando tudo, meu parceiro. Caraca, mano. Chegou como? Como, noz? Chegou ganhando tudo. Chegou amassando tudo. Toma, toma. Toma. Chegou amassando geral, tá ligado, não? Aí o PlayHard como? Eu vou contratar o Bach. Você é louco? Contratou a lenda, Turzinho, Jordan, Elzinho, mano. Bach já era. Ganhou tudo, mano. Tudo, tá ligado? Aí vai, vai. Agora emite, emite no Elgata. Los Grandes é o terror, rebaixado no mobile e no mulalua. Bom, 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 bom. Você deixa me mentar agora o Hudson, Hudson, Hudson. Bala, coco, gelo na cara do seu inimigo. Não dá, minha tropinha cansada demais. Essa lenda, não tem como. Melhor dos reacts, tá ligado? Pegava o react e fazia como? Aquele react insano. O premio geral. Calmou, calmou, calmou. Relaxa, relaxa, mano. Los Grandes vai ganhar tudo em 2021. Pode anotar aí, mano. Ai, meu Deus. Pode crer, pode crer, pode crer, mano. Pode crer, vai ganhar tudo mesmo, tá ligado? Esse ano vai dar tempo pra tudo, na verdade, mano. Não vai ter várias oportunidades. Olha só, por favor.